Tá com frio, Sofia? Tá muito frio, né? Tá. Não está fácil, né? Bom, hoje nós vamos trabalhar a correção do módulo 3, tá bom? Podem abrir logo no início. Aí, Miguel, de cabelinho cortado, ficou lindão. Tudo bem aí, Miguel? Tá bonito, hein? Ficou bonito o cabelo cortadinho. Podem abrir o módulo 3, tá? Correção. Todos assistiram os vídeos do módulo 3? Ou alguém não assistiu? Hein? Tia, qual página? Qual página? É a abertura. A abertura aqui, ó, para o mundo mais inclusivo. As páginas são 8 e 9. Primeira matéria do módulo. Então, é esse módulo, é o 3. Vamos fazer a correção do módulo? Iniciar, né? Vamos ver até que página nós vamos. Aí, ó, todos abriram já? O que foi, Miguel? Que carinha é essa? Tudo bem? Ó, por um mundo mais inclusivo. Páginas 8 e 9. Todos estão na página? Sim. Alguém gostaria de ler a imagem? A imagem. O que vocês estão vendo na imagem? Tem uma criança... Tem mais uma criança. Tem uma cadeira de roda. Isso. E uma criança empurrando a cadeira de roda com uma criança. E a criança está na... Coisinha. Está na cadeira de roda e os outros estão... Isso. Um está empurrando, né? E os outros estão no apoio, lá, brincando. Brincando de quê? E pipa. Estão brincando de pintar pipa. Isso. E vocês acham que é certo, por exemplo? Já falei isso no vídeo. Só porque o amiguinho é um pouquinho diferente, a gente não tem que olhar para ele, não tem que falar com ele. Está certo isso? Não. Não, claro que não, né? Todo mundo é igual. Ninguém é diferente. Concordam comigo, Lucas? Você concorda? Todo mundo é igual, né? Eu nunca estou morrendo de frio. Oi? Eu nunca estou morrendo de frio. Independente da cor de pele, classe social, cor de cabelo, deficiência, qualquer coisa. Todo mundo é igual. Ninguém é diferente. Então, temos que nos tratar bem. Com respeito, com carinho. E no amarelinho tem uma leitura. Alguém gostaria de fazer essa leitura? Não. Hein? Ninguém? Eu vou ler para vocês. Todas as pessoas têm direito à educação, saúde, trabalho, esporte e lazer. Para fazer valer esses direitos, precisamos lutar por uma sociedade mais justa, que não exclua ninguém, por um mundo mais inclusivo. Quer dizer, devemos respeitar, né? E na página 10, nós temos um início de conversa, que geralmente é um texto, né? Nesse caso aqui é uma leitura de imagem. Vou ler o início de conversa. Colocaram na página 10? Início de conversa. Essa comunicação é um modo de nos relacionarmos com as pessoas que estão ao nosso redor. Fazer a nossa volta. Os nossos amigos, os nossos familiares. Você já teve dificuldades para se comunicar com alguém? Sim ou não? Oi, Gabriel. Boa tarde. Tudo bem com você? Eu estou no módulo 3. Vou fazer a correção. Estou na página 10. Tá bom? Tá, já estou na página 10. Quem não fez as atividades do módulo 3? Eu vou. Não precisa ficar nervoso, preocupado. Faz agora. A gente vai acompanhar passo a passo. Fazer com bastante calma, tá? Eu ouro o dinheiro. Vocês vão completando devagar, tá bom? Bom, vou continuar. Alguém já teve dificuldade para falar com alguém? Para se comunicar com alguém? Geralmente sim, né, gente? De que forma você resolveu isso? Aí, se a gente pode, quem quiser falar, pode falar. Quem não quiser, também fique à vontade. Tá? Então, vou continuar. Observe abaixo a quarta capa do livro Silêncio de Júlia. Que fala sobre uma menina com deficiência auditiva. O que é uma deficiência auditiva? Alguém sabe? Que não consegue ouvir. Isso, muito bem. Não consegue ouvir. Não consegue escutar, né? A Júlia é uma menina muito feliz, apesar disso. Mas que nunca tem companhia para brincar. Ela é muito sozinha. Até que um dia, ela conhece seu novo vizinho. O André. Olha lá, o André, o vizinho da Júlia. Aí, aqui diz assim, ó. Aqui, pequenininho. Eu vou ler para vocês. No jardim de Júlia, os passarinhos cantam. Mas ela não pode ouvi-los. Porque a deficiência é auditiva. Né? Ela também não escuta o ronar do gato, o latido do cachorro, a buzina dos carros, o ruído dos aviões. Mas, em breve, Júlia terá um companheiro de brincadeiras. Ela aguarda a chegada de seu novo vizinho, o André. Os dois precisam superar suas dificuldades de comunicação para compartilhar segredos e brincadeiras. Então, eles vão se conhecer, vão se adaptar. Quer dizer, um se acostumar com o outro, poderem brincar e se divertirem. Aí, aqui tem o de onde foi tirado, ó. O silêncio, Pierre Goran. O silêncio de Júlia, tradução de Heloísa P. Prieto, São Paulo, FTD. 2011, quarta capa, série Acoíris. Na página 11, você tem algo falando sobre o autor desse livro. Alguém gostaria de ler? Alguém gostaria de ler essa página 11 lá em cima? Falando sobre a vida do Pierre. Pierre Goran. Mas tá, todo mundo gosta de ler, não, é? Vamos ler? Quem quer ler? Eu. Pode ler, Livinha. Pierre Goran. Começado na Bélgica. Bélgica, Bélgica. 1934. É poeta, romantista. Romantista. Professor. Professor em literatura e roteirista de HQ. Sabe o que é HQ? História em quadrinhos. Tá? Continua, Bélgica. Indicado duas vezes ao prêmio Hans Christian Andersen. O prêmio mais importante da literatura infantil, jovem, juvenil. Possui mais de 100 obras públicas, entre elas, o livro O Silêncio de Júlia. Então, esse autor é bem importante, né? É poeta, é romancista, é professor de literatura e roteirista de história em quadrinhos. Quer dizer, ele faz muita coisa. Só pra você saber. O Pierre Goran. Agora, as perguntas você vai responder falando somente. Vamos lá. Vou ler a número 1. Você costuma ler as informações da quarta capa antes de comprar ou pegar emprestado um livro? Quem é que costuma ler? Ou ninguém lê? Eu não. Embaixo é a fonte. Ninguém lê, né? Então, vamos passar a ler. Viu o importante? Número 2. Minha mãe compra livro pra mim. Então, sempre você leia onde está escrito a parte de onde foi tirado. O que mais chamou a sua atenção na quarta capa do livro O Silêncio de Júlia. Bom, o que chamou a atenção aqui nessa capa? Alguém quer falar alguma coisa? Não é uma história interessante? Ou não? É. O que chamou a atenção de vocês? É a Júlia. A Júlia. Por que, gente? Por quê? O que acontece com a Júlia? Porque ela tem uma doença que ela não escuta. Isso. Mas ela é triste. Ela é triste por causa disso? Não. Não. E aí? Ela já era feliz, né? Então, ela ficou mais feliz ainda. Por quê? Deu um vizinho novo pra brincar com ela. Muito bem. Aí ela ficou mais feliz do que já era, né? Aí agora tem as perguntas. Vamos ver o que vocês escreveram. Eu vou perguntar, hein? Número um. Qual é o assunto abordado no livro O Silêncio de Júlia? E aí, Sofia? O que você escreveu? O assunto é sobre a surdência. Isso. Isabelle, você escreveu o quê na pergunta de número um? O assunto é abordado por Júlia, que não escuta. Isso. Você, Miguel? Meu bebê, a menina Júlia era surda e ia chegar em nosso vizinho e teria seu nosso amigo. Muito bem. Pra Sofia, pode botar o certinho de lápis ou de caneta. Caneta não. Módulo não é lápis. Não é caneta não. Bota de lápis pequenininho. Você, Isabelle, acertou também. Miguel acertou. Agora, Lucas. O que você escreveu? Não entendi nada, Lucas. Está picotando. Eu não entendi o seu álbum. Dá pra você ler de novo, por favor? A gente fala só. Menina Júlia sehar de novo. É um deficiência. Auditiva, né? Trafou ele. Gabriel? E trafou todo mundo, e agora? É. É a conexão. Isso, Lucas. Agora, Gabriel, diz a tua resposta número um. Resposta não. Isso. Página um. Amizade de uma menina curda com o seu menino. Muito bem, também acertou. Bom, pergunta de número dois. Parabéns para todos, tá? Por que Júlia não consegue ouvir os sonhos do passarinho, do gato, do cachorro, da buzina e do avião? Porque ela era suja. Quem escreveu isso? Vamos lá, vamos por partes. Sofia. O que você escreveu? Eu, tia? É, Sofia. Não lembra. Porque ela tem deficiência auditiva. Você, Isabel, tá certo. Você, Isabel. Dificuldade, porque ela tem dificuldade de comunicação. Muito bem, meu amor. Vai, Miguel. Agora você. Porque ela era surda. Certo, também. Você, Lucas. Porque a Júlia tem deficiência auditiva. Muito bem. E você, Gabriel? Porque ela é deficiente auditiva. Muito bem. Todos acertaram. Número três. Contorne o nome do novo vizinho que Júlia está aguardando. Qual é o nome dele? André. André, então contornei lá o André. Quatro. Para que Júlia e seu novo amigo precisam superar... Para que Júlia e seu amigo precisam superar as dificuldades de comunicação. Para quê? Qual é o objetivo? Para que eles possam... Eles tinham... Aprender... Compartilhar segredos e brincadeiras. Bom, Isabel acertou. Você, Miguel? O que você botou? Eles tinham que... Aprender com o... Muito bem, Miguel. Você, Sô. O que você escreveu aí? Para interagir e brincar. Muito bem. Também está certo. Você, Lucas. Para compartilhar segredo ou ser brincadeira. Muito bem. E você, Gabriel? Para brincar. Muito bem. Aqui tem o Vivendo Valores. Eu vou pedir para ler agora, porque tem gente com preguiça de ler. Vamos lá, Lucas. Lê para a gente, por favor, esse Vivendo Valores. A amizade se vê as barreiras da comunicação e dificuldades da deficiência. Viu? Gabriel, meu amor. Você poderia guardar o brinquedinho? Dá para você guardar agora? Tá bom? Página 12. Vamos lá. Atividade de número 5. Pinte e abaixo. A imagem corresponde à expressão. Que expressão é essa? Bravo, 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 bravo. Isso. Então, ó. E aqui, né? A terceira. Todo mundo pintou certo? Sim. Bravo. Bom, atividade 6. O texto que aparece na quarta capa de um livro é chamado sinopse. Quer dizer, é um resumo da história, né? Assinarem com X a alternativa correta quanto ao objetivo desse texto. Bom, tem duas. Eu vou ler as duas, tá? Primeira. Apresentar um texto jornalístico que informa um fato real. É essa? Não. Não. Não é. Não é fato jornalístico. A segunda. Apresentar informações sobre o livro e despertar no leitor a curiosidade ou vontade de ler aquela história. Quer dizer, isso é sinopse. Apresentar o que vai acontecer na história. Fazer uma resumo de erro. Segunda alternativa é a correta. Atividade 7. Todo mundo acertou? Assinare com X os itens apresentados na quarta capa de um livro que você leu. Quais de vocês marcaram informações sobre o conteúdo do livro? Primeira e segunda. Primeira e segunda. São três. Primeira correta. Segunda. Imagens que têm relação com o conteúdo do livro. Também. Primeira e segunda. Também. Terceira e nome do autor do livro. Não é. Não é na quarta capa. É na primeira, né? A terceira não é para marcar. E a última. Código de barras e nome e logomarca da editora responsável por publicação do livro. Isso você vê. Então, você vai marcar a primeira, a segunda e a quarta. Só três. A quarta fica em moral. Deciso de número oito. A que público é destinado o livro? O silêncio de Júlia. Como você chegou a essa conclusão? Primeiro você vai dizer quem gosta de assistir. Qual é o público? Qual é? Infanto juvenil. Infanto juvenil. Como você chegou a essa conclusão? Por que você botou infanto juvenil? Ela é a menor na chuva que eu... Pode falar, Miguel. Tem duas respostas. Um. Seu novo. Vizinho. É aprender a se comunicar com ele. Tá correto. Você, Isabelle. Você botou qual é o público que gosta de assistir ou ler? Essa daqui eu não fiz. Então, pode fazer. Pode colocar. Pode botar infantil ou infantil juvenil também. Como você chega a essa conclusão? Através das imagens. E das palavras. Vou complicar a resposta, não. Então, coloquem lá. Público infantil ou infanto juvenil? Também pode. Mas é mais infantil. Através das palavras e das imagens. Dos desenhos e das imagens. Botou, Isabelle? Você, Sofia. Você botou que público? É infantil juvenil. E como você descobriu isso? Através de quê? Através das imagens. Sim. E você, Luquinha, botou o quê? Fala. Para crianças. Para crianças. Mas como que você descobriu que é para crianças? Através de quê? Ah, porque é uma história de... Uma criança. Mas tem que escrever. Você tem que botar através das imagens e das palavras. Tá bom? Vamos escrever aí, Lucas? Você põe infantil, sim. Vírgula. Através das imagens e das palavras. E você, Gabriel? Qual foi a sua resposta? Qual a resposta? O número oito, página doze. O público infantil juvenil. Isso. Por que você descobriu que é para esse público? É porque eu sofri a amizade. É, pode ser. Está correndo. Você... Bom, agora no final da página doze, quando quem assistiu o vídeo que eu fiz, eu pedi para marcar aqui, né? Ó, podem marcar. A quarta capa de um livro é um gênero que costuma apresentar a sinopse e as imagens relacionadas ao conteúdo do livro. Com a finalidade de despertar no leitor, com a finalidade de despertar no leitor, o interesse pela leitura desse livro. Então, qual é o objetivo da sinopse? É despertar a vontade de ler, né? Aquela história. Não é isso, Gabriel? Olha, Gabriel, só vou falar uma coisa. Vocês não estão vindo à escola. Fica mais difícil fazer uma avaliação diária, né? Então, nós estamos avaliando de todas as formas possíveis. Seja na escrita ou no comportamento, até nas lives. Ou seja, assiduidade, aquele aluno que vem sempre na live, também assiste os vídeos, participa das atividades escritas, participa na live das atividades orais. Aquele que não deixa o módulo em branco, não é isso? Também faz as atividades que são enviadas para a casa das gramáticas, dos módulos, das folhas, para colar nos cadernos. Tem aluno que não enviou tudo ainda. Tem que enviar que tudo isso vai ser avaliado. E o comportamento aqui na live. Vou falar o que eu gosto. Vocês já me conhecem. Não gosto que fique tirando a imagem. Entenderam? Quem ficar tirando a imagem, eu vou anotar, ficar de brincadeirinha. Eu vou anotar o nomezinho aqui e vou tirar ponto na avaliação. Então, já sabe. Se ficar com uma nota não muito boa no bimestre, já vai saber por quê. Ok? Estão participando com interesse, com concentração, respeito, que é muito bom. Medo não é bom. Agora, respeito é. Medo de mim ninguém vai ter. Eu quero que tenha respeito. Ok? Então, não confundam as coisas. Página 13. A acentuação gráfica das palavras monossílabas tônicas. O que são palavras monossílabas? São palavras que têm quantas sílabas? Uma sílaba. Uma sílaba, né? E os monossílabas se classificam em tônicos. São aqueles que têm acentos, né? E átonos são aqueles que têm som forte, mas não têm acento. Eles têm significado na frase. Só que nem sempre são acentuados. Então, muita atenção. Os átonos são aqueles que são fracos. E os tônicos são aqueles fortes com ou sem acento. Ok? Então, vou ler aqui. Você já estudou que as palavras com apenas uma sílaba são classificadas como monossílabas? Alguém tem dúvida nisso? Não, né? Agora, você vai estudar as situações em que as palavras monossílabas recebem um acento gráfico. Vamos lá. Número 1. Observe a cena a seguir. Leia a frase abaixo dela e responda as questões. Aí é uma mãe e uma filha, né? A filha está sentadinha e a mãe está amarrando o cadarço do tênis da filha. Vamos dizer assim. A mãe da Aline sempre dá um nó forte no cadarço do tênis dela. Então, aqui tem uma frase bem grande. Na letra A, pede que você contorne na frase acima as palavras monossílabas. Posso falar para vocês corrigirem? Bom, você contornou A. Ok? É um monossílabo. Mãe. Gabriel, você está prestando atenção? Sim. Mãe, é monossílabo? Também. Dá. É monossílaba? Sim. Sim. Aline, é monossílaba? Não. Então, contorna. Sempre é monossílaba? Não. Dá. Dá do verbo dar. Sim. Sim, olha lá, tem acento. Olha aqui a diferença. O dá, Aline, para o dá do verbo dar. O dá do verbo dar tem acento agudo no A. E o dá de combinação, que eu vou ensinar isso mais para frente, não tem acento. Então, dá do verbo dar, monossílabo, tônico, né? Porque tem um acentinho. Um. Além de ser um artigo indefinido, é também monossílabo, não é isso? Também envolve. Nó. É monossílaba? Sim. Sim. Corte. É monossílaba? Não. Não. E no? Tudo bem aí? Então tá, voltamos, né? Eu parei na frase. Gabriel, guarda essa pistola, por favor. Não fica com ela brincando na hora da aula, não, tá? Que eu tô de olho no senhor. Gabriel, você ouviu o que eu falei a primeira vez? Eu não quero ver mais esse brinquedinho, tá bom? Deixa pra brincar depois. Então, vamos lá. O no é monossílabo? No. Olha a participação, gente. Eu tô de olho em vocês também, hein? O no é monossílabo, mas não é tônico. É átono, porque ele é fraco, tá? Cadarço. Não é, não envolve. Do. É monossílabo, sim. Tênis. Não. Delas. Não. Então, vou repetir o que você envolveu. Se ficar brincando, eu vou anotar o nome aqui, tá bom? Se desobedecer. Bom, você envolveu. A. Mãe. Dá. O dá, do verbo dá. Um. Nó. No. E do. Ok? Corrigiram? Letra B. Releia as palavras abaixo, retiradas da frase, depois liga as informações corretas sobre a pronúncia delas. Então, vamos lá. O dá sem acento. É forte ou é fraco? É forte ou é fraco? Então, vai ligar na pronúncia fraca. Nó. Com acento. É forte ou é fraca? Forte. Por quem? Porque já tem o acento. É fraco. O acento já dá tonicidade a palavra, o monossílabo. O dá com acentinho. É forte ou é fraca? Forte. Forte. A pronúncia é forte. Não é só Miguel, não, tá? Eu quero que todos respondam. E um Lô sem acento? Fraco. Fraca. Então, ligaram na pronúncia correta. Então, ficou. Dá e no. Fraca. Nó e dá. Forte. Vamos para a página 14. 14, lá em cima. Você pode perceber que as palavras monossílabas podem pronúncia forte ou fraca. Aí, podem marcar aí, tá bom? Peguei o marcatejo, quem não marcou ainda, marque. As palavras monossílabas com pronúncia forte são chamadas tônicas. As palavras monossílabas com pronúncia fraca são chamadas átomas. Então, número 2. As palavras monossílabas tônicas, tá e nó, com acento, da frase da página anterior, receberam acento gráfico. Ou seja, o acento agudo, né? Veja seguir outras monossílabas tônicas. Aí, tem lá, gás, ré, mês, ti, lis, dó, nóis, tu, pus, réis, céus e sós. Nem sempre tem acento, mas são tônicas, tá? Agora, assinale com um x, alternativa correta a respeito das palavras monossílabas tônicas. Todas recebem acento gráfico, tá certo isso? Não, não. Nem todas recebem acento gráfico, porque elas se dividem em átonas, pronúncia fraca, e tônicas com acento, porque são pronúncias fortes. Então, a segunda alternativa é a correta. Aí, tem outro lembrante aqui, pra você marcar. As monossílabas tônicas, terminadas em A, E, Ó, seguido de S, ou em ditongos abertos, É, É, Os e Ós, recebem acento gráfico. Por exemplo, gás, mês, dó, réis, céu e sós. As monossílabas átonas nunca recebem acento gráfico. Por exemplo, o dá e o nó. Observe o esquema a seguir. Aí, tem I, seguido de S, ou não. Ti, bis. U, seguido de S, ou não. Tu, e pus. Aí, lá no finalzinho, também pode marcar. As monossílabas terminadas em I, seguido ou não de S, e U, seguido ou não de S, não são acentuadas graficamente. Exemplo, ti, bis, tu, e pus. Página 15, que fala das oxítonas. O que são palavras oxítonas? São aquelas que têm a sílaba tônica em que posição? A posição da sílaba tônica da oxítona é a última. O que eu falei última? Que as palavras oxítonas recebem essa classificação por causa da posição da sílaba tônica, que é a última. Mas, será que todas as oxítonas recebem acento gráfico? Sim ou não? Não, nem todas. Né? Ó, pronuncie as palavras a seguir. Aí tem, todas são oxítonas, mas nem todas têm acento. Amor, Belém, Ninguém, Sofá, Cristal, Pater, Lilás, Papéis, Futil, Através, A Voz, Escarcel, Jardim, Picolé, Herói, Paiol, Maior, Parabéns, Luar, Ali e Chapéu. Ou seja, todas são oxítonas, algumas acentuadas e outras não. Letra A. Sinário com X, a alternativa que apresenta a classificação das palavras da sílaba tônica. De acordo com a posição da sílaba tônica. Muito fácil, elas são o quê? Oxítonas. Oxítonas. Todo mundo marcou oxítonas. Letra B. Todas as palavras do quadro acima recebem acento gráfico, sim ou não? Não. Não, muito fácil, né? Claro que não. Nem todas são acentuadas. Então, qual é a terminação das palavras que receberam acento gráfico? Sofia, o que você botou? Oxítonas. A letra C, meu amor. A letra C. Quais as terminações que você botou? Não, as terminações. Ah. A resposta correta seria. Podem corrigir aí. Letra C. Quais as terminações. Tá? Seria assim, ó. A. Seguindo a nome de S. Podem botar aí, que eu sei que todo mundo errou. É, seguindo a nome de S. O, seguindo a nome de S. Em. São essas terminações. Em. É que eu já tinha repetido. É que eu já tinha repetido. Perte. El. Regina. Oi. Oi. Não, é que eu me... Ah lá. É que eu tinha. Me dá pra ver. E olha. São essas as terminações. Ai. Bem, Miguel. Vou colocar aqui agora. Podem colocar aí. Aqui. O, não. É. 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 Conseguiram escrever? Posso continuar? Sim. Bom, na outra página 15, vem a lembrete para você marcar, né? Ó, você vai terminar a desenhar, é, e, ó, seguido de é, em e, nos ditornos abertos, ou seja, o ex, o el e o ois, recebe acento grato, por exemplo, sová, pate, maiô, ninguém, papéis, escarcel e herói. Marquem isso aí, para vocês não esquecerem. Vamos para a página 16, a página. O observa o esquema a seguir, aí tem, e, seguido ou não, de S. Aí tem, e, lambariz, né? O, seguido ou não, de S. Maracatu ou urubus. Aí está dizendo assim, ó, exoxíduo, não é, terminado, e, em seguido ou não, de S, não são acentuados graficamente. Veja, siri, lambariz, maracatu e urubus. Elas não têm assim. Aí tem a primeira atividade aqui. Leia o poema, segui e responda as questões. Sol e flor. É um poema. Quantos versos tem esse poema? Vamos ver quem sabe. Quantos versos tem? Quatro. Isso. E estrofes? Quatro versos? Não. Quantos versos tem? Verso é cada linha. Quantos versos? Oito. Oito. Quantas estrofes? Quatro. Quatro. Agora sim, vou ler. Da cor do mel, um raio de sol. Da cor do céu, a flor tão só. Tão só eu vim, tão só eu sou. O raio é a flor, ao pôr do sol. Érto Caparola, que escreveu. Aí agora tem a primeira pergunta. A cena criada pelo poema ocorre em que momento do dia? É de dia? É de manhã? É pôr do sol? Pôr do sol. Pôr do sol. Ao entrar em feio. Ou ao pôr do sol, né? Pôr do sol. Letra B. Cores vêm à sua mente ao imaginar essa cena. Alguém lembrou de alguma cor? Laranja, amarelo, vermelho. Laranja, amarelo, vermelho. Mais de alguma cor? Não. E você, Gabriel? Quando viu esse poema, você lembrou de alguma cor? Quando o sol está se pondo, qual é as cores que você vê? Vermelho, laranja e vermelho. Muito bem. Também é marrom, né, gente? É a letra C. Leia duas palavras monossílabas do poema e receber acento e justifique que elas foram acentuadas. Bom, a palavra céu. Vou perguntar por um. Isabel, por que a palavra céu foi acentuada? Porque o E é a palavra mais forte. Não, a resposta, quarto ano, olha só. A resposta seria, ó, lá vai acabar as três e quinze só. Não acabou não, tá? É a monossílaba terminada em ditongo. Aberto. Podem escrever aí. É acentuada porque é monossílaba terminada em ditongo aberto. É monossílaba terminada. Lucas, você escreveu? A palavra céu é acentuada. Você vai escrever. É acentuada porque é monossílaba terminada em ditongo aberto. Você escreveu isso? Hein, Lucas? Ela é monossílaba terminada em ditongo aberto. Lucas. Eu falei. Não. Você falou oxílaba. Não, é monossílaba terminada em ditongo aberto. É só escrever. Por que é monossílaba terminada em ditongo aberto. Escreveu, Gabriel? O que você escreveu? Onde do... A palavra céu. Ela é acentuada por quê? Porque termina em ditongo. Mas ela é o quê? É uma monossílaba. Tem que botar aí. Monossílaba terminada em ditongo aberto. Nós pedimos isso numa prova, numa avaliação, num exercício valendo pontos. Para você justificar por que a palavra é acentuada. Com certeza eu vou pedir. Bom, então tem que prestar atenção. Estou vendo gente aí no mundo da luka, viu? Não está prestando atenção. A matéria não é muito fácil. Bom, posso passar para a palavra de baixo? Só. Só. Oi. Quem me chamou? Repete. A palavra céu. Miguel? Miguel? Eu não estou vendo o seu rosto. Eu estou vendo o seu braço. Cadê você, Miguel? Vem pra cá, Miguel. Miguel, vem pra cá. Vai pra esquerda. Pra sua esquerda. Miguel, olha só. A palavra céu, você vai escrever aí nessa linha. É acentuada porque é monossílaba terminada em ditongo aberto. Você viu? Bom, podemos ir pra palavra só? Ah, vou esperar o Gabriel. Monossílaba terminada em ditongo aberto. Agora, a palavra só é fácil. Alguém justificou? Quer falar? Alguém quer falar? Ela é monossílaba terminada em? Qual é a terminação da palavra só? Monossílaba terminada em ó. Não é isso? Escreveram isso? Não. Monossílaba terminada em ó. Não é oxílaba, gente. É monossílaba. É diferente, tá? Monossílaba terminada em ó. Não pode. Bom, continuando o módulo 3, página 17. Aqui é o quarta, a quarta, a quarta, a quarta, a quarta do... E, Gabriel, você falou? Qual é a resposta da só? Monossílaba terminada em ó. Repetindo. Céu. Monossílaba terminada em ditongo aberto. E só. Monossílaba terminada em ó. Página 17. Prepara 17 lá. Estamos quase acabando, tá? Ó. Diz assim. Leia o poema, seguindo e respondendo as questões. Gabriel, você quer ler pra gente? É um poema pequenininho. Lê, por favor. Maritaca. Maritaca. Onde vai a senhorita? Tão degor... Desvengosa. Tão gatita. Tão gatita. É vestido de verde esmeralda. E esse é a de peralta. Peralta. E cola de bolas. Bolas. Cosa negra. E pinacho no chapéu. E olhando cheio de mel. Vai paqueirando o papagaio. Isso. Aí tem o vocabulário que tem. Catita quer dizer bonita, elegante. Maritaca é uma ave da mesma família dos papagaios. Mas de tamanho menor. Penacho. Conjunto de penas para enfeitar o chapéu. Peralta. Quem exagera ao se vestir? Ou chama atenção pela elegância? Letra A. O que você achou desse poema? Vocês gostaram do poema? Acharam legal? Sim. Letra B. Letra B. Contorne ou envolva lá no poema as palavras que rimam entre si. Quais as palavras que rimam? Aí você envolveu senhorita, não é isso? Que rima com catita. Depois. Esmeralda rima com o quê? Esmeralda rima com... Esmeralda. 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 Anel rima com... Duas. Chapéu. Chapéu e... Chapéu e mel, né? Então, anel, chapéu e mel, apesar de umas terminarem em L e outras em U, o som é igual. Então, é uma rima. Ok? Então, letra C. Aqui tem uma dica. Use uma cor diferente para cada rima. Cada rima de uma cor. Bom, letra C. Leia as tuas palavras que rimam entre si e contorne a sílaba tônica de cada uma. Daí você já sabe. A palavra anel, qual é a sílaba tônica? Qual é a sílaba? É o mel. Envolveram o mel. A palavra chapéu, qual é a sílaba tônica? É o péu, né? Não é isso? Embaixo. Tem uma pergunta. Qual é a posição da sílaba tônica nas duas palavras que você componou? É a última, penúltima ou antepenúltima? Quarto ano. Qual é a posição da sílaba tônica nas palavras anel e chapéu? É a última? Oxítona. 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 A posição da última, penúltima ou antepenúltima? Última, que bom. Última. Então, você vai escrever lá. A posição é a última, tá? Explique por que a palavra chapéu recebe acento gráfico e a palavra anel não recebe acento gráfico. Bom, chapéu é porque é oxítona terminada em L. Vou colocar aqui. Chapéu. Oxítona. Terminada. Em L. I. Anel. Anel. Oxítona terminada em L. Essa é a explicação de cada uma. Tá? Ó. Vê se dá pra ver. Chapéu. Oxítona terminada em L. Gabriel, você fez? Explicou por quê? E anel. Oxítona terminada em L. Todo mundo chegou aí na 17? Tudo ok? Sim. Quem puder, coloque a data de hoje nas páginas, tá bom? 25 do 8. Eu agradeço. Também tem data aqui. Olha só. Vou parar por aqui. Então, paramos na página 17 do módulo 3. Numa próxima live, faremos o resto da correção. E também faremos o ditado. Então, se preparem. A tia Tatiana vai mandar a regra. Acho que é guá, gué e gui. É a regra do ditado de vocês. Tá bom? Tudo bem? Tudo ok? A tia Tatiana vai mandar pelo WhatsApp o ditadinho de vocês e vai marcar o dia. Tá bom? Então, aguardem. Qualquer coisa, qualquer dúvida, peça ajuda. Pergunta com a ajuda. Tá bom? Pergunta Regina. Regina. Oi, meu amor. Pode falar. Me dá uma informação, a letra C, a primeira. Qual a posição da silaba tônica das duas palavras que contornou? A silaba tônica é a última, é para escrever a silaba tônica. Ele só colocou a última posição, é isso? É a última, é isso. Só isso. A última é posição, não é classificação. É só escrever a última. A silaba tônica é a última. Tá bom. Só isso? Tá sim. Só isso. E essa última é que vocês cresceram no plano. É, a última tá aqui, tá? Qualquer coisa, gente, solicitem ajuda que eu repito tudo, tá bom? Quantas vezes vocês precisarem. Tá bom? Fiquem bem, ó. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo. Beijo, Regina. Tchau, amor. Fica com Deus. Tchau, meus amores. Obrigada. Nada. Tchau. Tchau. Olha a Bárbara. Miguel, que horas são? Sai daí que vai para outra sala que a Tia Regina vai dar aula. Ida que vai por outra sala. Ida que vai para outra sala que a Tia Regina vai dar aula.